E aí, tudo bem? Janaína, me conta como é que surgiu essa ideia de saltar? De repente, do nada. Nunca pensei em saltar. E o maridão, você já pensou? Não. Não, tá meio assim. Estou esperando emagrecer para fazer o pagamento. Ah, é? Passa de 100kg. É, tem um extra ali. Tem um incentivo ali para emagrecer. É, tem um incentivo. Beleza, ela tá arrumadão já. Entendeu o treinamento? Entendi. Vamos lá. Eu sou o Renato, vou levar a canaína. Bora! Vamos lá. 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 Bora decolar? Não. Agora sim, picanteira. Vai lá! paying Youtube, cara biola. Aí éira, eu beğenmeida. Já está voando emojada aí. É forte, cara. Agora só bora de panaquigtas, hein. É verdade, que delícia. Aí! E aí, Janain, como é que está o passeio? Estou tranquila. Está curtindo o visual? Estou. Bonito, né? Estou sentindo o caminho. Tentagem agora, tá bom? Vamos subir mais. Vou falar que é bom. Tentagem agora, tá bom? Tentagem agora, tá bom? Tentagem agora, tá bom? Tent 전�agem agora, tá bom? E antes de agora, tá bom? I was broken from a young age Taking my soap into the masses Riding my poems for the few They look at me, took at me, shook at me Feeling me singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the You break me up, you break me up, believe it Oh, that's a good one It's too much Look at that visual Look at this Look at this Thank you, Janaína Thank you, Janaína Can we float? Let's go Let's go Let's go Let's go Here Here Look at me Look at this There Here Let's go Here Look at this Come go Look at this Look at this E aí, não é legal? Puxa um pouco à direita, bom demais, volta aqui. Ah, ela é do aniversário, é o aniversário hoje? É, é o aniversário. Olha aqui então, parabéns Anaína, feliz aniversário. Obrigada, obrigada. O que eles falam, Anaína? Amei, bom demais. Muito, muito, muito. Recomenda? Muito, muito, muito. Valeu, parabéns, feliz aniversário. Bem-vindo a São Paulo para aquele dia, amor. Obrigada.